Mais de 150 agricultores participaram do Dia de Campo sobre Fruticultura realizado no Parque da Expo Agro Afubra, em Rio Pardo. A quarta edição do evento teve como destaque a fruticultura como alternativa de renda, sendo apresentada pelo agricultor Orocil do Mendonça, do município de Encruzilhada do Sul. A família do agricultor tem na produção de maçã, amora, uva e morango a principal fonte de renda. Também foram abordados os temas tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, controle das moscas das frutas, manejo de inverno em videiras e sistemas agroflorestais. Nós realizamos essa atividade aqui no sentido de nós aproveitarmos um espaço maravilhoso como esse aqui, onde nós temos implantadas várias culturas, porque a nossa região é muito carente, tem uma grande demanda de frutas que não são abastecidas pelos agricultores da região. A maioria das frutas, excituando banana, elas vêm de fora da região. Então nós temos um potencial de clima para a produção aqui, temos uma diversidade de altitude, nós temos de 100 até 700 metros de altitude dentro da região, e que nos permite a implantação de várias culturas. O Dia de Campos sobre Fruticultura foi promovido pela Emateria RS Ascar, Embrapa e Afubra. Santa Rosa cedia de 9 a 13 de outubro o 33º Encontro Estadual de Hortigrangeiros. Faltando pouco menos de dois meses para o evento, a imprensa e lideranças foram convidadas para apresentar algumas novidades da feira. Nós estamos aqui com o presidente, o Aldir Malman, que vai comentar algumas das principais atrações que podem ser conferidas pelos visitantes. Exato, e estamos aí se aproximando então do Hortigrangeiros, que nós teremos uma belíssima área para apresentação no Parque de Exposição, que tem a parte de indústria e comércio, floricultura, artesanato, agroindústria, temos a parte cultural, tem a parte de etnias que vão estar presentes, pecuária, pequenos animais. Então nós temos um espaço bem amplo, temos a parte de maquinários agrícolas, veículos, enfim, toda uma atividade, uma multifeira, pensando no agronegócio. Bem, nós teremos o diferencial de manter a entrada gratuita. Exato, o Hortigrangeiros então é histórico, essa entrada franca, e com certeza essa edição nós iremos mantermos da mesma forma, e dessa forma permitindo com que a pessoa, os visitantes venham colher informações para o seu desenvolvimento, conhecimento próprio em si, e que se transforme num empreendedor rural. O Hortigrangeiros é promovido pela Emater, Prefeitura de Santa Rosa, e a Associação dos Produtores de Hortigrangeiros de Santa Rosa. Nós estamos aqui com o vice-presidente do evento, que também é coordenador da unidade de cooperativismo da Emater, o Marcos Servá. Marcos, o que se pode esperar do Hortigrangeiros diante do novo posicionamento dele? Então, a 33ª edição do Hortigrangeiros, ela vem trabalhando com o propósito de dar uma sequência a toda essa história que a feira obteve ao longo desses anos, desde 1983, a primeira edição, acompanhada de perto pela Emater, acompanhando os produtores que é o foco principal do Hortigrangeiros. Então, sentiu-se a necessidade de trazer inovações, assim como foi as demais feiras que apresentaram essas questões de tecnologias, também aqui em edições anteriores, mas o desafio sempre vem a nos tirar de uma, digamos, zona de conforto. E a ideia, então, partiu de transformar o Hortigrangeiros, fazer com que ele possibilite essa área de atuação, que é também o trabalho desenvolvido pela Emater, que é a questão da diversidade da produção. E, diante dessa diversidade de produção, reconhece a nossa região com um polo de tecnologia, também para grandes culturas, que isso contribuiu muito para o desenvolvimento local, mas também nós temos que dar sequência e apresentar inovações também para aquela propriedade, que ela, digamos, tem uma extensão territorial menor, mas, de longe, ela tem um faturamento menor. Ela, sim, é uma propriedade grande em faturamento e, com isso, ela precisa inovar, precisa trazer novas tecnologias voltadas à questão de aumentar a sua produção, produzir com maior qualidade e se pensou nesse local, né, de um espaço exclusivo da amostra tecnológica. Mais de 100 mil pessoas são aguardadas no evento que acontece no Parque Municipal de Exposições de Santa Rosa. Então, vamos lá.